Olá, Tanquinhos e Tanquinhas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme. E aqui o Rony, do Sr. Tanquinho. E hoje a gente traz uma receita muito pedida e muito esperada por muitos dos nossos leitores. Inclusive por nós mesmos, porque a gente adora uma paçoquinha e era uma receita que faltava do nosso arsenal. E hoje a gente vai ensinar pra você como fazer uma paçoquinha low carb, cetogênica facínima, daqui a 10 segundos. Porque antes, a gente quer pedir pra você dar um like nesse vídeo e também pra você se inscrever no nosso canal, clicando aqui embaixo em se inscrever e depois no sininho pra receber sempre as notificações dos nossos novos vídeos. É isso aí! Curte, se inscreve e vamos pra receita! Pra fazer nossa facínima paçoquinha low carb, a gente vai precisar de 80 gramas de farinha de amêndoa, isso daqui dá mais ou menos 3 quartos de xícara, cerca de 40 gramas de manteiga, que é mais ou menos 3 colheres de sopa, 200 gramas de amendoim torrado sem casca e sem sal e também vamos usar 50 gotas de adoçante stevia ou stevia, aquele que vende no mercado. A gente prefere usar o xilitol e eu usaria cerca de 3 colheres de sopa de xilitol, só que como o nosso xilitol acabou, a gente vai usar 50 gotas de stevia mesmo. Mas primeiro eu vou bater esses ingredientes e depois, se tiver mais fastosa a mistura, eu vou adicionar a stevia. Então, com o processador de alimentos fica mais fácil misturar tudo do que no liquidificador, mas você pode tentar no liquidificador também. Bom, a gente também vai colocar umas gotinhas de essência de baunilha, só pra dar um gostinho, mas é opcional também. Então, depois que a gente tem uma mistura homogênea, o que a gente vai fazer é colocar essa massa numa forma. Infelizmente, nossa forma é muito grande, então acho que a massa vai ficar meio fina, mas vamos lá. Bom, como a gente colocou o papel manteiga aqui pra não brudar nada na forma, eu vou tentar dobrar aqui pra ela ficar com o dobro da altura e ficar uma paçoquinha menos fina. Agora eu vou apertar aqui pra distribuir uniformemente a massa nessa metade da forma. A massa ficou dessa forma depois de amassada e prensada com a mão. Agora a gente vai levar na geladeira por cerca de 30 minutos a 1 hora. agora chegou a hora de provar. Tá muito boa. Não realmente ficou muito boa, tanto que apesar de ser uma receita meio que de peça junina, essa daqui vale a pena comer o ano todo. E se você gosta de dieta low carb e de comer um docinho de vez em quando, então você tem que conferir o link que está aqui na descrição do nosso livro de receita de sobremesa. Tem mais de 59 outras receitas além dessa e todas são muito boas. Bom, espero que você veja lá o livro que você goste e a gente fica por aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir esse vídeo, de deixar seu comentário, é claro, contando o que você achou dessa receita. Porque assim você incentiva a gente a continuar gravando os vídeos pra vocês todas as semanas. Bom, a gente fica por aqui. Um forte abraço do Senhor Penquinho! Tchau! Tchau! Tchau!